Sim, e tem uma outra coisa também, Antônio, que a gente, às vezes, aqui no Brasil e em qualquer lugar, também tem que colocar em discussão que a responsabilidade desses partidos, aqui no Brasil se convencionou a chamar de centro democrático, mas desses partidos de centro, esses partidos que não estão alinhados à esquerda, mas que em determinados movimentos não tem nenhum poder em se aliar com a extrema-direita. E aqui no Brasil, por exemplo, esses movimentos de extrema-direita foram catapultados por partidos de centro ou centro-direita. O PSDB, com a negação do Aécio Neves na derrota em 2014, ele deu todo o campo, na verdade, para esses segmentos que depois engoliram o próprio PSDB, que hoje é um partido residual, um partido pequeno. Agora, esse segmento conseguiu crescer em cima deles. E a gente vê algumas movimentações na Europa, que até usou-se a expressão cordão sanitário, que alguns partidos ali do centro e da centro-direita precisam fazer um cordão sanitário para evitar a extrema-direita e não podem compor. Mas a gente vê, por exemplo, na Espanha, será que o PP não está disposto a, num determinado momento, numa eleição parlamentar, o Vox tem ali, chega a 10% das cadeiras a compor com eles? Porque isso já se deu em algumas eleições locais, essa junção. Então, é muito perigoso quando a gente tem discursos extremistas, quando tem posturas, principalmente na Europa, que são xenofóbicas, a questão da migração, que em muitos lugares é uma falsa questão, mas ainda assim você cria todo o fantasma, baseado já em uma condição econômica que não é boa. Então, você amalgama ressentimento, ódio, condições econômicas desfavoráveis, e aí você faz, você consegue dar vazão a esse discurso. Mas quando o tal do centro político referenda esse discurso, a coisa fica muito séria, porque você chega nesse nível brasileiro, de normalização. De repente, não só a cena política, mas os partidos começam a ver tudo como absolutamente normal. Os Estados Unidos também é outro exemplo disso. O Trump, alguém que já tem quatro processos, uma condenação criminal. Ah, não, mas é só uma fraude contábil. É uma condenação criminal. Nos Estados Unidos, isso já seria motivo em outras épocas, não tão distantes assim, para acabar com a candidatura de alguém. Um caso, essa conjugal, acabava com a candidatura de alguém, e o Trump passa ileso por isso. E aí não é só uma questão da hipocrisia moral, porque são as mesmas pessoas que têm essa agenda de costumes e, ao mesmo tempo, toleram o tipo de comportamento que tem Donald Trump, mas é essa normalização do absurdo. Tudo que é absurdo parece que é palatável. Tudo que é absurdo parece do jogo. E esse posicionamento dos partidos que estão ali institucionalizados de centro e de centro-direita, para mim, é algo que a gente vai ter que verificar no decorrer, porque agora a gente vai ter também alguns países de eleições nacionais, eleições gerais. E esses resultados já dão uma amostra da possibilidade de composições de algumas dessas legendas com esses extremistas. Isso é preocupante, Antônio. E aí a gente tem essa normalização. Isso aí que você está falando é importantíssimo. E é exatamente o que está acontecendo na França com Emmanuel Macron. O que Emmanuel Macron fez? Ele sofreu uma derrota devastadora, passando de 45% para 14%, com bloco de apoio à Rene no Congresso. Ele quer dar uma de malandro. Ele convocou eleições gerais, que ele jamais devia ter feito, porque ele sabe que a correlação de forças mudou e a extrema-direita vai ganhar as eleições gerais. Talvez não seja 50%, não seja sozinha majoritária, mas até pode ser majoritária. De qualquer forma, na correlação de forças atual, a não ser que surja um fato extraordinário, a Marine Le Pen e outro partido, que é ainda à direita dela, eles juntos vão ser o bloco mais forte. Sabe por que o Macron quer fazer isso? Porque ele quer criar uma situação em que o espectro político seja... Ele é presidente. O Olof Scholz não poderia fazer isso, porque o Olof Scholz é primeiro-ministro. Se ele convoca eleições e ele perde, ele perderia, ele cai fora. Mas o Macron tem mandato. O Macron vai ficar seis anos no governo, vai ficar mais cinco ou seis, não sei. Mas vai ficar mais dois anos e meio no governo, não tem como tirá-lo de lá. Então, o que ele está malandro, oportunista? O que ele está vislumbrando? Uma situação de coabitação em que ele é o presidente, a Marine Le Pen ou algum preposto dela é o primeiro-ministro e surge aquilo que na França é tradicional, que é uma coabitação entre direita, Macron e ultradireita, fronte nacional. Outro nome agora é FN. É o partido da outra direita. Então, ele quer restringir a política, ele quer acabar com tudo que tem à esquerda dele, tornar irrelevante politicamente tudo que tem à esquerda dele e fazer com que a disputa política seja só entre ele e a outra direita. Isso, automaticamente, vai dar para a outra direita um poder muito maior do que ela tem agora. Então, e vai colocá-lo numa situação em que talvez ele até vença a ultradireita, mas tem o fortíssimo risco dele ser tragado por essa ultradireita, porque ela se apoia no ressentimento real e justo que o eleitorado tem dessas políticas liberais. Então, essa atitude é tipo um Aécio. Ele representa agora o que o Aécio Neves representou em 2016. E 14. E 14, quando ele foi derrotado e ele falou, então vamos virar a mesa. É essa atitude. E nós temos tempo ainda para falar. Eu acho que isso realmente é algo que a esquerda tem que fazer. Ao questionamento do papel da esquerda. E tem, na verdade, você falando isso, Antônio, eu estava até pensando aqui que reflete muito, por exemplo, a situação que foi a eleição de 2022 no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite contra o Nix Lorenzoni. Porque aquilo acabou sendo muito confortável para o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é alguém que tem ali corte neoliberal, esteve com o Bolsonaro em 2018, de uma forma bastante discreta, mas esteve, contou com os votos bolsonaristas e naquele momento ele passou por muito pouco, ficou à frente do delegar ali por menos de 1%, eu acho, se não me engano, e ele precisava dos votos dessa esquerda para ganhar. E qual foi a possibilidade dele? foi justamente enfrentar um bolsonarista raiz, como o Nix Lorenzoni. E aí, essa questão do Macron também tem... Essa jogada é isso, né? Bota a extrema-direita aqui no poder, para, primeiro, vocês vão ver um governo muito mal sucedido. E, segundo, no enfrentamento com esses caras, eu desidrato a esquerda e trago os votos dela para mim, dizendo que, olha, eu sou o defensor da democracia. Eu sou o último bastião da democracia, a última esperança da democracia. Só que é o que você falou, Antônio. Esse é um jogo de risco muito... ...a sua própria carreira política, né? Porque, como você falou, ele pode ser tragado ali pela extrema-direita, mas ele arrisca, em grande medida, também, a própria instituição. Ele está ali colocando o arranjo democrático para jogo. É o arranjo democrático formal, que a gente sabe que tem muitos defeitos, que a gente sempre luta aqui, né, Antônio? Quantos anos ele não escreve, não entrevista, não faz uma tela jornalística, pelo aprofundamento da democracia. Só que, assim, desse jeito, ele está botando em risco tudo. Ele não está só apostando com as próprias fichas. Ele está apostando com as fichas do país. É um jogo de um risco muito grande.